Hoje, ó, por favor, isso, chupa aqui, tá sabendo legal? Que isso, Alborga? Tira essa música, por favor. Ô, cara aí. Tem alguma música de inspiracional? Ó, tem aqui, ó, Monty Python. Vai. Se você... Aquela coisinha pequena que chega e bate na sua vida e você já pensa em desistir, sabe? Você tá com um problema ou você não tá com um problema, mas de repente ele pinta, ele surge. Naquele momento crítico e você pensa em desistir, não desista! Não desista. Fui eu hoje na Polícia Federal, mexendo no meu passaporte. Eu só tinha hoje pra eu cuidar disso. Era um horário marcado, que eu consegui. Eu não podia ver isso amanhã, eu não posso ver isso na outra semana. É crítica a minha situação, é crítica. Cheguei lá! Uma hora antes do meu horário, pra não ter problema. O que aconteceu? Cheguei na escada, sistema fora do ar desde as oito horas da manhã. O senhor pode ir embora pra sua casa que não vai voltar hoje. Eu falei... Eu falei daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou resolver isso hoje. Senhor, o sistema costuma voltar em duas horas. Eu falei assim, eu acredito. Eu acredito. Eu vou ficar aqui. Lá fiquei. E na derradeira hora, na derradeira hora, começaram a falar. O sistema parece que voltou. Mas vamos testar. Apenas cinco pessoas. Tinha um monte de gente lá meio morcegano. Aí eu só falei, eu tenho horário marcado. Todos sim. Mas eu falei, eu tenho horário marcado. E aí falaram, você. Venha. E todos vocês. Vocês! E eu entrei e consegui renovar meu passaporte. Vai fazer outro. É isso. Não desista dos seus objetivos. Por mais que alguém fale pra você, não. Não vai dar certo. Desista! Hoje não! Hoje não! No final deu. Hoje sim! É isso. Aê! Palmas pra ele. Venceu na vida hoje. O universo sorriu pra você, hein? A mulher pegou meu passaporte e falou assim, ó. Senhor, por que o senhor está renovando o seu passaporte? Fazendo outro, na verdade. Porque a gente não renova o passaporte. A gente faz outro. Porque o seu passaporte só vem esse 2026. Eu falei, porque eu não quero ficar andando com dois passaportes por causa da minha vida. O meu visto dos Estados Unidos está para vencer. Eu quero ficar com um só. Que aí eu tiro o meu passaporte e o meu visto nem acabou. Aí ela falou assim, olhando as páginas, também já não tem nem página pra carimbar mais daquilo. E mesmo não tinha nem visto, é verdade. Não tem mais. Não tinha visto? Não, não tinha página pra carimbar daquilo. Não tem mesmo? Não acredito nisso. Não, tem. Mas também não tem por quê? Porque os caras... Eles anulam, eles põem isso aqui, ó. Os caras fazem os carimbos e nada a ver. Olha aqui. Olha, olha, porque essas ordens de carimbo... Não tem, ó, 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 ó. Aqui tem, ó. Aí, ó, tem sim, pô. Tem uma. Uma gente já viu que tem. O senhor é um viajador, hein? Aqui tem um espacinho. Olha só. O meu passaporte... Ah, eu baixei página aqui. O meu passaporte... O meu passaporte tem quatro páginas com visto de Taiwan. Colado um vistão estampado. Tem um com visto da China. Visto da China tem aqui. Mas Estados Unidos não tem. Eu tô tentando outro. Ainda bem que a Austrália não precisa de visto, porque senão... Precisa, precisa. Não, tipo estampado no passaporte. É, ele é um electronic label. Se não... Ai, ai, ai. Mas enfim, galera, é isso, né? Tá aí um... Relatos. Da NETCOAT viajado, olha lá. COAT viajado esse júnior. E o DH falou uma coisa real. Estados Unidos não carimba mais. Não? Não. Na verdade, eu vou falar pra você. Carimbou agora nessa minha última entrada. Ah, entrada, é verdade. Não tava carimbando mais. Mas como o meu passaporte ia vencer, ele carimbou e escreveu. O meu passaporte vence amanhã. Dia... Passaporte não. O visto. Vence amanhã. Dia 19 de agosto. Meu último carimbou. Então, o meu último... Às vezes eles carimbam, sim. O meu último carimbou e ele escreveu assim, ó. Ele escreveu assim. Permitida a permanência até dia 22 de agosto. Ele me deu três dias de lambuja ainda. Todo mundo podia ficar seis meses. Eu podia ficar só até o final do visto. Se você acha que você tá com um problema... Imagina eu que tirei foto pro passaporte que eu vou usar por 10 anos com esse cabelo. Você é daquelas pessoas que se incomoda com a foto do documento? Não. Eu falei isso pra mulher hoje. Que faz toda uma make. Ela tirou a foto. Ela falou... Ela falou, senhor, encosta aí. Porque se você tira na hora lá. Você encosta aquela... O senhor encosta aí. Isso, tirou óculos, tá? Não pode sorrir. Ela tirou a foto. Olha aí. Tá bom? Eu falei, tá. Não tô nem aí. Ela falou assim, ó. Mas não tá meio turda a tua cabeça? Eu falei, tá. Mas tudo bem. Ela falou assim, mas se você quiser eu tiro outro. Eu falei, se você quiser pode tirar. Eu não tô nem aí. Dá pra me identificar? Beleza. Ela falou assim, é. Vamos tirar outro. Então eu acho que eu posso fazer melhor. Eu falei, tá bom então. Aí eu peguei... Ela fez e tirou. Ah, tá bom. Eu falei, não tô nem aí pra esse negócio aí não. Ela falou assim, é mesmo. Você tá certa. Ah, tá bom.